Este é o dispositivo de retenção picolina para o grupo Zero Mais. Atende crianças de 0 a 13 quilos. Ele deverá ser instalado somente em veículos que possuam cinto de segurança de 3 pontos. Este produto poderá sofrer alterações ou variações de estampas e pequenos detalhes. Instalação crianças de 0 a 13 quilos A instalação deste dispositivo só poderá ser feita voltado para trás. Coloque o dispositivo sobre o assento do veículo com a alça no centro e retire a capota. Passe a tira abdominal do cinto de segurança do veículo pelas aberturas laterais e o afivele. Com a tira diagonal do cinto de segurança do veículo, abrace o dispositivo e o passe na guia identificada atrás do dispositivo. Tensione e prenda a presilha de travamento. Mova a alça do dispositivo para frente até ouvir o clique. O dispositivo está instalado. Agora é só curtir o passeio. Removendo o tecido e o cinto. Retire a capota. Solte as fivelas do cinto de segurança e retire os protetores de pescoço e o redutor de cabeça. Retire o cinto de segurança passando pelo tecido e pelo corpo do dispositivo e retire a parte de baixo do tecido. Solte o entrepernas. Após a retirada do cinto de segurança do dispositivo, retire o tecido. Para colocar o tecido e cinto, faça o processo inverso. Legenda por Sônia Ruberti